Atualiza o repertório novo que a banda dos paredões chegou Valdimar da Havan Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Senta concentrado Ei, tô paredão Eu tô no bailão com um copo na mão e ela tá de longe chamando atenção Tô no bailão com um copo na mão e ela tá de longe chamando atenção No bailão, no bailão, no bailão Ela joga o botão no bailão No bailão, no bailão Ela joga o botão no bailão, no bailão No bailão Ela joga o botão no bailão No bailão, no bailão Vai, vai, vai Fora aí, paredão do grão Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Senta com você, cara Rei do paredão Chegou Olha meu parceiro lá desse filho Toda a galera é em Teresina Olha meu parceiro Christian Samuel, tamo junto Eu tô no bailão com um copo na mão E ela tá de longe chamando atenção Tô no bailão com um copo na mão E ela tá de longe chamando atenção no bailão No bailão, no bailão Ela joga o botão no bailão No bailão, no bailão Ela joga o botão no bailão No bailão, no bailão Ela joga o botão no bailão No bailão, no bailão Ela joga o botão E ela tá de longe chamando atenção no bailão E ela tá de longe chamando atenção no bailão Bora meu parceiro CR Designer O melhor designer do mundo Em nome de Mundo dos Brigadeiros Papo Paleta De um jeito diferente Oi, eu sou seu crush Seu cachorrão da noite Entra na minha cabeça Vamos transar só hoje Me chamou pra dar uma volta que terminou em calor Me tomeu dentro do carro Vai dizer que não gostou Foi bate-bate na xerega Que chega me machucou Foi bate-bate na xerega Que chega me machucou Foi bate-bate na xerega Que chega te machucou Te peguei dentro do carro Vai dizer que não gostou Foi bate-bate na xerega Que chega te machucou Te peguei dentro do carro Vai dizer que não gostou Foi bate-bate na xerega Que chega te machucou Te peguei dentro do carro Vai dizer que não gostou Foi bate-bate na xerega Que chega te machucou Te peguei dentro do carro Vai dizer que não gostou Papo Alégua Faldinho Mix Gravações Oi, eu sou seu crunch Seu cachorrão da noite Entra na BHB20 Vamos transar só hoje Me chamou pra dar uma volta Que terminou em calor Me tomeu dentro do carro Vai dizer que não gostou Foi bate-bate na xerega Que chega me machucou Foi bate-bate na xerega Que chega me machucou Foi bate-bate na xerega Que chega te machucou Te peguei dentro do carro Vai dizer que não gostou Foi bate-bate na xerega Que chega te machucou Te peguei dentro do carro Vai dizer que não gostou Foi bate-bate na xerega Que chega te machucou Te peguei dentro do carro Vai dizer que não gostou Foi bate-bate na xerega Que chega te machucou Te peguei dentro do palco Pra dizer que não gostou Papalego Ela vem pro baile com amiguinha Pegada de patricinha Fica louca de balinha Querendo dar uma peçada Ela vem pro baile com amiguinha Pegada de patricinha Fica louca de balinha Querendo dar uma peçada Ela vem pro baile com amiguinha Pegada de patricinha Fica louca de balinha Querendo dar uma peçada Ela vem pro baile com amiguinha Pegada de patricinha Fica louca de balinha Querendo dar uma peçada Toma, toma, toma a penetrada Rei do paredão Toma, toma, toma a penetrada Toma, toma, toma a penetrada Toma, toma, toma a penetrada Tome, 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 penefala Tome, 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 penefala Tome, 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 penefala Tome, 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 penefala Tome, tome, penefala Tome, 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 penefala Tome, 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 penefala 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 Tome, 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 penefala Mete mama de bandido Menos pra sair comigo E pra levar eu pro caô Chega, pede, por favor Então, pés que eu te dou Pés chamando de amor Pés que eu te dou Pés chamando de amor Pés que eu te dou Pés chamando de amor Pés que eu te dou Pés chamando de amor Pés que eu te dou Pés chamando de amor Pés que eu te dou Pés chamando de amor Obrigado. Obrigado. O sistema é bruto. Obrigado. O sistema é bruto. 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 O sistema é bruto.